Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é do Gu, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui que eu consegui o Aralto da Luz Na campanha ali, né, no caminho, né, que é aqui nesse coliseu aqui, né, que é o caminho do herói, tá Onde eu tava fazendo, é, a planície aqui, a fase 4 do mapa E eu nem lembrava, cara, que ia vir esse personagem, do mesmo jeito que eu tenho interesse em um outro personagem, que é o Matador de Demônios Eu achei muito interessante, cara O Aralto da Luz, que ele é o personagem que mais tem, é, dos personagens de graça, pelo que eu vi, eu fui pesquisar Ele tem, ele chega a 18k de vida, isso no level 54, cara Então, tipo, mano, ele tem muita vida, cara, é um personagem que tem muita vida Esse vídeo aqui não vai ser praticamente uma review, tá É, eu só vou upar ele aqui e mostrar O que ele pode fazer aqui, né Vai ser bem simples aqui, ele dá bônus pra cavalaria Isso eu achei bem legal É, ele tem uma habilidade aqui que dá stun, mas é o especial dele Ele dá stun em uma área média, tá Então não são todos os inimigos É uma área média, dá 5 segundos de stun Provavelmente seja aquele círculo E eu não curti muito, certo Esse coisa aqui, ele cria uma barreira mágica pra proteger o aliado mais fraco Né Então eu achei meio, meio ruimzinho isso daqui Aqui ele tem uma, ele bate na terra, né Que causa dano a média distância Que forma aquele cone, tá E ainda tira a defesa mágica dos outros personagens E ainda causa dano mágico, certo Seria meio que parecido com E aqui ele ganha em força Seria a mesma coisa Que O cone Do Do homem de palavra lá Aqui ó, por level, cara Ele aumenta 3.8 Agilidade e inteligência Diferente do Desse personagem que eu vou substituir Ele, né Ele fica Ele acaba ficando No lugar dele 3.18 3.18 3.19 E tal Mas assim, ele acaba Ele acaba ficando no lugar Se eu deixar ele junto com o homem de palavra Ele acaba ficando no lugar Do 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 corvo maturro, cara Eu achei isso meio estranho Na verdade Bem estranho pra ser exato É por level, né Ele aumenta Deixa eu ver 3.7 Ele aumenta bem menos de força Aqui Deve ser comparado Mas cara, como ele tem muito mais level Eu vou tentar upar ele aqui Vamos ver se ele upa o grau Aqui e tudo mais Não vou rushar muito Só pra ver se o homem de palavra Chega com mais level Do que ele Ou não Vamos ver aqui Se dá pra upar bem Ele aqui Vamos usar aqui Algumas Basteletas Porque eu queria usar muito Cara, esse personagem aqui Pra acertar Entendeu? Mas eu não sei Se vai dar boa Se vai chegar ali A ficar Parecido Mas já chegou Ao level 31 Ao máximo Então não tem problema Vamos dar uma ousada aqui Vamos subir o grau dele aqui Bem impressionado mesmo Achei muito interessante Vamos ver se ele manteve aqui 13.18 Mesmo Ele já está com 2k de vida Porque eu precisava trocar Eu precisava colocar 2 tanker lá na frente E um tal E eu acredito que um seja ele E o outro a cavaleira a cor de rosa Que vai ser a Rose Knight Que será essa daqui A cavaleira da rosa Então eu teria essa ideia de usar os dois Por que eu ainda não peguei Eu não estou usando O morto vivo lá O cavaleiro da morte Porque o Arauto da Luz tem aquele stun em área Que é um circo Eu acredito que seria interessante e bacana Dar o stun ali Por mais que o outro deixe tudo no mundo Mas assim eu teria que combar Porque eu já estava usando O borvo lá no turno E ele estava dando um bandeiro ali Estava dando um boom Na verdade com Para matar monstros Tá? Então isso vai ser muito complicado Eu estava perdendo com ele lá e tal Principalmente no Elite Aí eu fiquei meio acima Nossa, não sei Eu vou dar uma agilizada aqui A falta de 8 minutos O que é isso que eu tenho? 3 minutos, 8 minutos, 5 minutos O que é isso que eu tenho? Vou prestar mais um aqui, folks O coral toda luz Olha lá, 31 grau 4 Vamos usar tudo o que der para usar aqui Não tem problema Eu não sei se ele vai ficar um pouquinho mais forte Ih, aqui não tem Ux, deu ruim Cara, engraçado que nunca tem Desses itens que eu preciso Porque é muito bizarro esse Que é isso que eu tenho Sempre está em falta Ah, aqui eu preciso de level Ó Hum Bom, já está fundido Se precisar Ixi ó É incrível, cara Sempre, hein Vamos ver o que menos tem aqui Ixi, vou jogar ruim Vamos ver o que vai vir aqui de boa Olha, vem Sempre vem aquilo que a gente não precisa Mas enfim, estacionou aqui Vai ficar aqui com seu 1K165 de poder Tá grau 4, ele já pode usar aqui as técnicas do herói Esse absorver dano aqui eu não gostei nem um pouco, cara Isso daqui é só por um stun mesmo, não é pelo dano Nossa, bem ruimzinho mesmo, hein? Bem fraco Já tá com mais vida Eu acho que ele no Coliseu o cara não vai dar muito boa não O pessoal fala, não, usa ele porque ele tem stun, área média, não sei o que Provavelmente ele vai fazer igual, ele vai tancar bem Mas vai fazer como se fosse, né? Mas enfim, eu vou continuar com a minha estratégia ali E o que acontece? Quando eu coloco aqui pra lutar Ai, que saco isso, cara Vou fazer pelo Coliseu lá A formação, galera, fica meio estranho Aqui, ó Se eu tiro aqui, o que acontece? Ele vem parar aqui, ó, ele não chega a ficar tanker-tanker, entendeu? Então eu achei que isso ficou muito estranho E se eu fosse pegar heróis de stun mesmo, cara, ficaria assim mais ou menos, né? Eu tenho que ter um herói healer, ela que tem stun, ou bombinhas que tem stun Ou o próprio, né? Aqui, ó, que ele tem stun também, tá? Então eu terei que ver qual deles que fica melhor aqui pra questão do stun Ou até mesmo continuar mantendo essa rotina aqui, cara Porque todos esses personagens eu tenho stun Mas eu talvez, talvez eu consiga testar hoje e ver qual que vai ser Mesmo tirando o corvo negro ali Porque eu tenho o corvo negro aqui, ó Daí fica meio que essa bagunça O corvo negro mais por causa de dano Sem a questão do stun, né? Mas se eu precisar de um stun, o cara Aí ferrou, entendeu? E todos aqui têm algum tipo de stun Só que assim, se eles acertarem o mesmo personagem com stun Não adianta ter vários personagens com stun, né? Aí eu me ferro, entendeu? Mas por enquanto eu vou deixar assim, cara Vamos ver o que vai acontecer Certo? Porque, cara, pra aguentar ali na frente Até subir a especial, cara É complicado Não sei se o homem de palavra vai conseguir Tancar bem Combinado com o arauto da luz Até então eles estão tankando, né? Porque são sempre três esquinas que eu carrego no chico Aqui daí eu carregaria quatro stun Mas acho que talvez não tenha necessidade Então por isso que eu coloco alguém mais forte Ficando aí sempre três stun no time Quanto mais stun, geralmente melhor, né? E aqui é um único stun individual E aqui é um stun em área Só que é um especial dele, né? Então Tira pouca e tal Mas eu vou deixando assim por enquanto Bom Era mais pra mostrar pra vocês Que eu habilitei aí um novo herói Né? Um herói aí De... Acho que no futuro, cara Eu vou precisar testar esse bombinhas Eu acho que eu vou habilitar ele, cara Eu queria habilitar o tempestade lá Mas o tempestade eu não estou usando Então, corrego E ela aqui A Rainha da Neve, cara Ela é muito frágil, cara Sério Ela é muito frágil Pv400 Ela está tomando muito dano E não está dando certo, cara P4 Bom, galera Acho que era isso Curta, compartilha E se inscreve aí no canal Até o próximo vídeo E fui! E se inscreve aí no canal 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 E se inscreve aí no canal